É possível dizer que os crimes cometidos pelo Bolsonaro são mais graves do que os da Dilma ou ele dá mais motivos do que a Dilma para sofrer um impeachment? Acho que são mais graves, sim. Primeiro porque é uma coisa que envolve diretamente a vida de dezenas, de milhares de brasileiros. Quando o que fundamentou o impeachment da Dilma era basicamente três pilares. Primeiro, a pedalada fiscal, você desviar dinheiro de bancos públicos e bancos privados para maquiar as contas do Tesouro e tirar dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, para pagar subsídios e renúncias fiscais concedidas ilegalmente com as contas rejeitadas. Coisa que o Bolsonaro não fez, mas ele também atentou contra a lei orçamentária concedendo renúncia fiscal ilegalmente, também sem previsão orçamentária. Essas contas dele já foram julgadas pelo TCU e o TCU já atestou que sim, ele cometeu uma ilegalidade ao conceder benefício fiscal sem previsão legal. Então, a gente também tem uma questão orçamentária no impeachment do Bolsonaro. A compra da refinaria de Passadena no Texas, superfaturada, também envolvendo escândalo de corrupção, de desvio de dinheiro público. E o Petrolão, o esquema de desvio sistemático de três diretorias da Petrobras para três partidos diferentes, o PP, o IDB e o PT, para a formação de base de maioria parlamentar. Isso envolve indiretamente vidas, claro, porque dinheiro desviado nos cofres públicos significa menos dinheiro na ponta para o cidadão do serviço público. Agora, diretamente envolvendo vidas, a gente nunca viu, acho que nada parecido, de um presidente da República, não só, não é nem que uma incompetência ou uma falta de responsabilidade em relação à gestão, é você voltar à gestão no sentido contrário ao combate da pandemia, é você mais auxiliar a pandemia do que o seu combate. Isso realmente é uma coisa impensável. O senhor foi bastante ativo, né, no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa vez, quais são as principais diferenças? As principais diferenças? Olha, acho que, primeiro, não está claro um corte ideológico em relação ao impeachment do Bolsonaro, você tem gente de diferentes vieses políticos pedindo impeachment e militando para que ele aconteça. Acho que é uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com o impeachment do Collor, né, se o impeachment do Bolsonaro acontecer, e eu acredito que deve acontecer, pela própria deterioração do cenário político, econômico e pelos crimes de responsabilidade que eu já coloquei, vai ser muito mais parecido com o do Collor do que o da Dilma. Porque o do Collor você viu uma base parlamentar muito pequena defendendo ele até o final e um consenso maior nos veículos de comunicação e nos movimentos políticos que não se viu no impeachment da Dilma. A Dilma, querendo ou não, ela caiu com os seus 170 votos ainda de defesa, 160 votos, 170 votos de defesa, e com formadores de opinião dos veículos de comunicação sendo contrários ao processo. No Bolsonaro eu vejo muito menos defensores, acho que, ao fim e ao cabo, aqui dentro do parlamento, que realmente são fiéis ao presidente, poderia ter aí 30, 40, 50 nomes, muito longe da base de 160, 170, com a qual a Dilma caiu, e não tem esse recorte ideológico claro como a gente tinha no governo Dilma. No governo Dilma era uma unanimidade na direita combater o governo petista para fazer com que o processo de impeachment acontecesse. Hoje não, se a direita está dividida, se tem o direito a bolsonaristas, se tem vários outros viés de direita que estão contra o bolsonarismo, que a gente chama de direito independente, republicana, democrática, é um nome que se queira dar, o que gera um conflito interno para a direita, mas que, ao mesmo tempo, torna o processo de impeachment menos complexo do que o da presidente Dilma, porque você tem uma amplitude de espectro maior. Então, de certa forma, o fato da mobilização hoje contar com diferentes posicionamentos, tanto de esquerda quanto de direita, fortalece a pauta? Fortalece. Eu acho que, ainda que a gente não consiga conciliar visões de mundo, por exemplo, não consigo enxergar o MBL, ou vem para a rua, convocando uma manifestação junto com a CUT, com a UNE, mas o fato da CUT e da UNE estarem promovendo manifestações pelo impeachment, do MBL, do Vem para a Rua, estarem também convocando manifestações pelo impeachment, ainda que com horários e dias diferentes, e por razões diferentes, isso fortalece o processo, sem dúvida. E o senhor consideraria fazer uma aliança com a esquerda, com o PT, para tirar o Bolsonaro do poder? Eu acho que não dá para chamar de aliança com a esquerda, de aliança com o PT, porque, como eu disse, eu não consigo enxergar, o MBL jamais faria uma manifestação com o PT, assim como o PT jamais faria uma manifestação com o MBL. Mas, no final das contas, aqui dentro do parlamento, ambos vão votar da mesma maneira, do mesmo jeito que o PPS do Roberto Freire votou o impeachment da Dilma, parlamentares do PSB votaram o impeachment da Dilma, e a gente precisou do Hélio Bicudo, o saudoso Hélio Bicudo, assinando um pedido de impeachment, uma pessoa de esquerda, assinando um pedido de impeachment contra a Dilma, para conseguir votos da esquerda, aqui dentro do parlamento, a esquerda, que hoje, politicamente, dentro da Câmara dos Deputados, é uma das principais forças contra o governo federal, vai precisar dos votos da direita, se quiser derrubar o presidente. Então, eu não vejo uma aliança, mas os votos, no final das contas, vão valer a mesma coisa, e um vai precisar dos votos do outro, aqui dentro da Câmara, para derrubar o presidente. O senhor avalia o Bolsonaro como uma figura que coloca a democracia brasileira em risco? Sim, mesmo porque ele, notadamente, se reuniu com seus ministros para conversar sobre um fechamento do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é você ter críticas aos ministros do Supremo, como eu tenho críticas, e como acredito que, muitas vezes, o Supremo atropela as competências do Legislativo e do Executivo. Outra coisa é você querer fechar o poder. Isso é diferente de você ter uma crítica às pessoas dos ministros do Supremo, como eu tenho várias, é você atentar contra a instituição em si. E isso é absolutamente inaceitável. E um procurador-geral da República falando de Estado de Defesa, a última vez que eu ouvi falar de Estado de Defesa foi nas vésperas da votação do impeachment da Dilma, quando ela reuniu ali o Ministério da Defesa e outros representantes das Forças Armadas para checar a possibilidade de decretar Estado de Defesa no país, que, na minha avaliação, também é uma ameaça completa à democracia. Agora, nem na época do governo Dilma você tinha um procurador-geral da República que endossava esse tipo de discurso por parte do presidente e, nesse sentido, acho que sim, é uma ameaça porque eu não tenho dúvida nenhuma que se o Bolsonaro tivesse os meios para isso, se ele tivesse apoio nas Forças Armadas ou no respaldo da população para fechar o Congresso, para fechar o Supremo, ele fecharia. E aí, que, na minha avaliação, é um procurador-geral que prima, que, na minha avaliação, eu tenho um procurador-geral Obrigado.